Fala galera, Rafa Gassi, aqui a gente vai jogar Wonder Boy Anniversary Collection Mano, vários joguinhos antigos aí do Wonder Boy, mano Legal, velho, eu tô jogando no Nintendo Switch, tá? Espero que vocês curtam Antes de começar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito Dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live Então bora, temos aqui Wonder Boy, Wonder Boy in Monsterland Wonder Boy 3, Monster Lair Monster World 2, Monster World 3, Monster World 4 Tá, Wonder Boy in Monsterland não é esse que... Que vira o da Mônica lá aqui no Brasil, velho? Eu acho que é, mano, eu vou testar ele System 2, Sega Mark 3, System 2, Master System, mano Vou jogar do Master System Tá, vambora Segurar Segurar, tá Dá pra ver claramente que são emuladores, né? Rodando o jogo É esse daqui mesmo que vira a Mônica aqui no Brasil, né? Welcome to Monsterland Tá? Fica tá, cuidado com atenção O destino do... 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 do país depende de você pega a sua espada, essa poção e a gente se vê de novo toma, matar as cobras vem aqui, vem tá, cobrinha não se mexe esse jogo que também deu muita inspiração pro do Marcos Castro lá, né, a lenda do herói tá, não tenho dinheiro, então não posso fazer nada ali toma, eu morri toma, toma, tá, calma, que que, ah, é a cobra as cobras voltam, velho, vai, meu deus ae, consegui, é difícil ó, fantasma, morri mata o fantasma ah, eu bati tudo bem tá, eu peguei aquele dinheiro ou eles, ah, mano, eu acho que eu perdi aquele dinheiro não perdi não tudo bem a princesa está em outro castelo ah, não round bonus toma tudo bem que que é isso aqui welcome que é isso, mano, por que que serve? ter 31 não consigo tá, exite e aqui, quanto custo? dá ela 1 essa é 5, vou tomar uma breja eu comprei? sei lá ai, mano, vou comprar um escudo só que não tem mais dinheiro no caso, né e aqui? tá não quero nada puta merda o que é isso? ai toma eita, ele não morre com uma só caralho, tem que dar várias caralho, ele me deu um saco de dinheiro mas nem tinha tanto entramos na caverna tudo bem ah, não ah, não errei vou morrer vou morrer tá dá um coraçãozinho essa lava ultra realista, mano ah, tem alguém atrás da parede olha só emblema do herói tá, não entendi nada vambora morri morri puta merda ai nossa, só o barulho, velho o que que esses caras tinham nessa época que eles sozinhos barulho quando tava pra morrer ah, mano morri tá, recuperei a vida por que? eu não sei ai que bicho é esse, mano morcegão gordo tá, que que era aquilo não dá pra subir ali morri mano, pulo esse jogo é muito ruim velho é ultra no limite que eles põem o pulo sobe na escada aqui o homem das cavernas tacador de flecha tá, então cogumelo soltador de cogumelo morreu tá pega o dinheiro tá, peguei a chave tô bem tô fácil cara, da horinha velho, eu vou encerrar por aqui espero que vocês tenham curtido não esquece de escrever dá aquele like precisar pra ficar novo de uma nova live valeu